Estou na área, Dona Encrenca. Cheguei, hein? Deixa eu te falar. Uma na barra da insuportável. Parece aquele bagulho, faz aniversário todo dia. Ah, semana do desempregado, né amor? Sessão de bebida e açougue, tudo na promoção. Guarda aí. Ah, então agora a gente já entendeu como é que o vagabundo e o teu irmão conseguem fazer churrasco toda semana. Como é que é? Nada não, meu amor. Tô falando que eu vou guardar as compras aqui da semana. Ah. Tá. Gustavo? Que? Tu soube aí, cara, no jornal que prenderam o chefe do Morro do Sovaco molhado? Prenderam quem? O chefe do Morro do Sovaco... O Claudinho procede. Foi preso, cara. Ah, tô ligado. Que a milícia tá tomando... Que que é, caralho? Fala baixo, porra. Essas coisas não se fala alto não, tá maluco? Ah, é? Irmão, o Morro fica do outro lado da cidade aí. Tá, tá bom. Eu e... Acho que prenderam eles que a milícia que tá tomando conta agora. É, isso mesmo. Mas parece que o Claudinho... Parece que o Claudinho procede entregar geral aí. Ah, tá vendo aí? Então com certeza tem... Com certeza tem político no meio aí. Ah, com certeza. Porque parece que eu tive que ser preso aí pegar o celular dele aí. Pegar o celular desse aí. Uma conversa no WhatsApp com o deputado. Ah, tá vendo aí? Isso é tudo... Isso é tudo varia do mesmo saco. Ah, mas é mesmo. Mas é mesmo. Aqui, o pior que você não sabe. Parece que a mulher do Claudinho procede tava dando pro tal... Shhh! Não fala mais do caralho da nuca, porra. Porra! Parece que a mulher do Claudinho procede tava dando pro tal do menino. Shhh! Ele tem tomado a merda. Com certeza vai morrer gente. Ah, com certeza vai. Melhor até mudar de assunto. Melhor mudar de assunto. Como é que tava a promoção lá no mercado? Aqui, ticsa em P. Melhor que o homem, mais barato, né? Vem aberto. Boa escolha. Porra! Eles tão falando do senhor, chefe. É. Tão sabendo demais. Vou lá matar eles. Não, tão não, tão não, tão não. Não tão não? Tão. Ah, que maravilha. Pensei que tava falando de mim. Não, tá, tá. Tá sim, tá sim. Beleza então, por favor. Então não, parou, parou. Pararam. Pararam de falar? Pararam, pararam. Mas falar no que? Não, foi de você não, foi outra coisa. Ah, tá, porra. Tem peixe atenção aí, porra. Agora tão falando sim, agora é de o senhor. Tem certeza? Agora eu tenho certeza. Porra, aquela vez eu quase fui lá, mas tenho os cara à toa. Tô falando do senhor. É eu mesmo? É você mesmo, chefe. Vou lá acabar tudo. Aqui. Azeite. Brasileiro. Que eu comprei em Portugal. É uma hora, rapaz. Sempre se comprava no mercado do Guanabara. Muito caro. Aqui. Sif. Produto de limpeza do chá. Não, é pra Sif. Comprei pra dar aquele negócio. Caralho. Jovem. Boa, boa gente. Peguei! Boa, boa gente.